E aí, eu voltando pra casa, eu passei em frente um brechó e vi um vestido. Só que era um vestido meio feio, umas mangas, antes assim, uma coisa muito antiga. E aí eu peguei, aí eu passei, depois eu voltei de novo, aí eu falei assim, quanto que é esse vestido? Aí ela falou assim, é 30 reais. Aí eu falei, tá bom, eu vou levar ele. E aí eu levei ele, e aí eu customizei ele. Nós ganhamos, eu montei uma, a minha confeitaria chamava Mônica Cake, bolos da Mônica. Eu cheguei a fazê-la meia tonelada de bolo ao mês. Olha, como a minha característica é resiliência e o empresário, ele precisa ser resiliente. Então, tudo isso que eu resumi aqui em poucos minutos, foi o resultado de quase 10 CNPJs quebrados. Eu quebrei 10 vezes. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que toda terça-feira às 17h45 nós estamos no YouTube, mas também disponível em todas as plataformas de áudio. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, não perde tempo. E já dá o seu like aí no vídeo que você vai ver que não cai o dedo. Se você não gostar do podcast, você volta depois e tira o seu like. Não perde tempo, dá o seu like agora, ok? Lembrando que o podcast Lucro Certo é o ponto de encontro para todos os empreendedores. Seja aquele que está pensando em empreender ou seja aquele que já empreendeu. Certamente aqui, pelas histórias dos empreendedores que passam aqui por essa bancada, você tem sempre muito aprendizado, muito insight e muitas histórias que acabam inspirando você a não desistir e a persistir no seu negócio. É esse o nosso objetivo com o nosso conteúdo toda terça-feira às 17h45. Lembrando também que esse podcast é um oferecimento da V4 Company, a maior assessoria de marketing do Brasil. A V4 se tornou a maior especialista em assessoria de marketing. Lembrando que você, independente do qual o tamanho do seu negócio, você precisa de fato de um posicionamento digital. Você precisa nos dias de hoje se fazer presente na internet. E a V4 é hoje a melhor solução de assessoria de marketing para empresas que querem se posicionar estrategicamente na internet e com isso vender mais e faturar mais. Abaixo desse vídeo aqui no YouTube, se você está nos assistindo no YouTube, tem o link da página da V4 para você preencher o formulário e ter o atendimento de um assessor de marketing que vai fazer um raio-x do seu negócio. A gente chama de raio-x digital. Não perde tempo, preencha esse formulário agora para ter o atendimento de um especialista da V4 Company. Se você está nos ouvindo em alguma plataforma de áudio, corre lá no YouTube, pegue esse episódio, procure esse episódio no canal youtube.com.br Vai procurar lá o episódio do Podcast Lucro Certo e você vai achar o formulário da página da V4. Se você não estiver disposto a fazer isso agora para ter o raio-x digital, então pelo menos bota o joelho no chão e reza para o seu concorrente não fazer. Porque se ele fizer, amigo, o teu negócio está com os dias contados. E essa pessoa que eu recebo aqui, ela tem uma história um tanto quanto inusitada de empreendedorismo. Mas depois a gente vai puxar mais sobre essa história. Vamos entender como é que foi do brechó a locação, como é que tudo isso aconteceu. Mas antes disso, como você sabe, eu vou deixá-la se apresentar. Moni, muito bem-vinda ao Podcast Lucro Certo. Prazer em recebê-la aqui. Obrigada, prazer. O prazer é todo meu pelo convite. Me diz uma coisa para a nossa audiência saber aqui quem é a Moni. O que a Moni faz. Eu brinco com aquela pergunta do Globo Repórter. De onde veio, o que faz, como faz, o que come, como é que você atua hoje em dia? Bom, eu sou empresária já há muitos anos e apresentadora também. Trabalho com televisão. Ah, legal. E me conta uma coisa. Tem a história aí do vestido. O vestido foi comprado no brechó, foi customizado e depois foi alugado. Esse foi o teu primeiro ato de empreendedorismo, podemos dizer isso? Não, na verdade, meu primeiro ato de empreendedorismo foi, gente, com seis anos. Que legal. Seis anos de idade. Que legal. Seis anos de idade, eu morava com a minha avó e eu arrumei lá no quintal umas plantinhas pra vender e vendi, viu? Fiz uma venda. Sensacional. Fiz uma venda. Mas depois disso, aos 14 anos, eu fui trabalhar, queria trabalhar fora. Foi o meu primeiro emprego e eu fui trabalhar lá na Rua das Noivas, né? Lá na Rua São Caetano que tem. Lá perto da Estação da Luz, né? Isso, isso. Eu fui trabalhar lá como vendedora. Era um trabalho sem qualquer registro na época, não tinha nada disso, né? Outros tempos, né, Monique? Outros tempos, é, outros tempos. Mas lá era assim, você tinha que vender, fazer a sua comissão pra pagar o teu vale-transporte, a tua retirada do mês e o teu almoço. Porque lá não tinha nada. A gente tinha que se virar mesmo pra trabalhar. A tua receita, o teu salário, basicamente vinha das vendas. Das vendas. Vendeu, tem. Não vendeu? Exatamente. Passou o dia... Mas lá, na época, a gente não tinha nenhum vale-transporte. Nós tínhamos que fazer o nosso vale-transporte. Que loucura. Se a gente não vendesse, a gente não tinha como ir trabalhar. Se não vendesse, voltava andando. Ah, voltava andando. Não tinha isso, não. Mas você sabe que por mais que isso pareça absurdo, ainda é a realidade de muito brasileiro. Infelizmente, isso ainda é a realidade de muito brasileiro. E aí, o que você fez? Você comprou o vestido do brechó? De onde é que veio essa ideia? Não, olha só. Aí eu trabalhei na Rua das Noivas. Eu fui a primeira vitrine viva da Rua das Noivas. Com 14 anos. Gente, não entrava ninguém na loja. Não entrava ninguém pra comprar. Tava um dia fraquíssimo. Eu cheguei pra dona da loja e falei assim... Posso fazer alguma coisa pra chamar a atenção da galera, né? Pro pessoal ver a gente aqui. Ela falou assim, contanto que você venda, você pode estar liberada. Você pode fazer qualquer coisa. Faça o que quiser. Aí eu peguei o melhor vestido da loja, fui lá no banheiro, peguei um estojo de maquiagem, me vesti de noiva e fui pra dentro da vitrine. Mas encheu a loja. Depois todo mundo começou a fazer. Inovador. É, e aí encheu na porta da loja um monte de gente fotografando e querendo saber se era uma boa... Porque eu ficava parada dentro da vitrine. Aquele calor... Era quase essas estátuas vivas hoje, né? Isso, era. E aí eu ficava parada dentro da vitrine e aí eu comecei a fazer isso todos os sábados, que era o dia de maior movimento, né? Porque chamava a atenção do pessoal. Mas de onde que veio essa ideia? Da minha cabeça. Criou na hora ali e falou, vamos ver se isso dá certo. Eu sempre fui muito criativa. Acho que a criatividade do empreendedor, ele é nato. Ele é uma competência importante. É, com certeza. E aí foi uma ideia que eu tive na minha cabeça e aí eu fiz e deu super certo. E aí eu trabalhei em três lojas lá e aí eu cansei de trabalhar em loja. Eu falei, não, não vou mais trabalhar. E aí eu voltando pra casa, pedi as contas. Eu voltando pra casa, passei em frente de um brechó. Só que assim, detalhe. Lá, o vendedor fazia tudo, né? Então a gente limpava a loja, a gente vendia. Multitarefas total. A gente bordava, a gente costurava. Então eu aprendi tudo isso. Aprendi a bordar, costurar vestido, né? E aí eu voltando pra casa, eu passei em frente de um brechó e vi um vestido. Só que era um vestido meio feio, umas mangas poupantes assim, uma coisa muito antiga. E aí eu peguei, aí eu passei, depois eu voltei de novo e eu falei assim, quanto que é esse vestido? Aí ela falou assim, é 30 reais. Aí eu falei, tá bom, eu vou levar ele. E aí eu levei ele e aí eu customizei ele, tirei as mangas. Na época tava a febre do vestido Tomara que Caia, né? Vestido de noiva Tomara que Caia. Mas ele não era Tomara que Caia. Não, não. Ele tinha umas mangas enormes assim. Era bem antigo, aquela coisa bem antiga. E tinha muita pérola, não tinha quase brilho. E na época, brilho era o auge dos vestidos de noiva. E aí eu customizei ele todo, né? Ah, ele era um vestido de noiva. Ele era um vestido de noiva. Só que era um vestido muito antigo. Muito antigo. Era um vestido muito... Ele tava em boas condições, mas era muito antigo. Um modelo muito antigo. O corte, né? O modelo dele. Já não se usava mais aquilo. E aí eu levei pra casa e eu tirei as mangas. Fiz alcinha, a opção de tirar. Tomara que Caia também. Coloquei algumas coisas de brilho. Algumas coisas bacanas assim. Aí o vestido pronto. Eu falei, nossa, ficou muito bonito. Só que ele era um número só. Era número 38. Não tinha como ajustar mais. Um mercado limitado de locação. Exatamente. E aí eu falei assim, bom, agora eu vou oferecer esse vestido. Mas como que eu vou oferecer esse vestido? Aí eu pensei, bom, eu vou inventar um nome. Então, estilo noivas. Aí fiz uns folhetinhos com um vestido só. Estilo noivas. Aí eu comecei a distribuir. E tava na época de formatura, né? Aí me ligou uma moça. Olha, minha filha vai se formar no colégio e eu preciso de um vestido na cor champanhe. Era exatamente a cor do vestido que eu tinha. Bingo. Aí eu falei, então, vamos lá. Pode vir na minha casa que eu trabalho com isso. E aí eu rezando pra pessoa chegar e ser número 38. Já pensou que você chegou um 40? Ela, o que eu vou falar? O que eu vou fazer, né? Aí quando... Só tem uma opção, né? Exatamente. Aí eu cheguei, ela chegou, ela sentou na sala lá. Aí eu olhei, quando eu olhei e vi que ela era bem magrinha, 38, eu falei, ai, que bom, que sorte. Aí eu olhei e falei assim, olha, eu tenho um vestido que vai ficar perfeito. Eu nem vou pegar outros. Nem vou pegar outras opções. Eu tenho um vestido que vai ficar perfeito em você. Aí eu fui lá, peguei o único vestido que eu tinha. Que ia ficar perfeito. Obviamente. Exatamente. E aí ela vestiu e adorou, ah, eu quero esse mesmo, não quero nem ver outro. E eu, graças a Deus. E foi assim a tua primeira locação? Minha primeira locação. Aí eu loquei ele por 150 reais. Que loucura. E depois disso tiveram outras locações e você foi por esse caminho do... Exatamente. Aí eu peguei esses 150 reais e investi em mais três vestidos. E aí eu cheguei num número de 90 vestidos. Dessa forma. Fui locando. Segredo da multiplicação mesmo. É, as lojas na época alocavam por 200, 300 reais. Então eu fazia 150, um pouquinho mais barato, pra ter um giro maior, pra poder comprar mais, né? E aí eu fui comprando, 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 comprando. Aí consegui montar minha primeira lojinha. Aluguei uma sala comercial, lá no bairro mesmo onde eu morava. Isso com 17 anos. Aí aluguei uma sala comercial, coloquei uma arara de vestidos lá. E aí comecei a fazer a locação. E aí eu tinha muito costume de ouvir rádio comunitária. Aí eu comecei a pensar. Eu falei, gente... Porque o pessoal entrava ao vivo pra oferecer as coisas. Então é kit, emagrecimento, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, eu vou ligar nessa rádio. Aí liguei na rádio, falei assim... Eu trabalho com noivas e tal. Não, vamos fazer a X. Aí mandei o dinheiro e aí eu entrava ao vivo. Olha, você que vai casar, é a sua oportunidade de ter um vestido por R$150 a locação. Aí a loja enchia. Aí começou a comunicadora que começou a surgir no negócio, né? Exatamente. Aí eu entrava ao vivo nas rádios pra fazer a divulgação. Merchando o teu negócio. Exatamente, o merchando o meu negócio. Aí um dia chegou uma noiva lá e falou assim... Olha, eu adorei e tal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe quem que faz cabelo e maquiagem? Algum parceiro seu? Porque seria interessante, não sei se você tem um pacote. Aí eu disse, sei. Aí ela falou, quem? Eu falei, eu. Aí ela falou, você faz? Eu falei, faço. Nunca tinha feito cabelo na vida. Nossa. Nunca tinha feito cabelo na vida. Nossa. Faltava um mês pro casamento dela. Você não fez isso? Fiz isso. Aí a hora que ela saiu da loja, eu saí correndo, tranquei a loja, fui na banca, comprei umas 50 revistas de penteado e comecei a pegar um monte de cobaia pra fazer penteado. Bom, disso aí fui fazer um curso rápido de cabeleireiro e virei cabeleireira. Aí além da alocação dos vestidos, eu também montei um salão dentro dessa sala comercial. Uma cadeira e um espelho lá. Isso é o que eu chamo de empreender por oportunidade. É o empreender por oportunidade. Surgiu a oportunidade. Você não tava preparada. Não. Mas foi em frente. Exatamente. Desafio, né? Legal, legal. E aí eu comecei a fazer pacote. Pacote noiva. Pacote noiva. Então agora na rádio eu já fazia outro mexan. Então olha, você que vai casar aqui, você já tem tudo. Tem vestido, tem cabelo. Você só não arrumava o noivo, né, Monique? Só não arrumava o noivo. Não tinha jeito. Mas de resto, olha aqui, o pacote é completo. É vestido, é cabelo, é maquiagem. A gente sai prontinha pro casamento. E aí depois disso eu trabalhei um bom tempo com isso. E aí depois parti pra outros negócios. Que legal. Quanto tempo durou essa jornada aí nesse mercado com noivas? Dois anos. Do primeiro vestido? Trabalhei com vestidos. Depois eu fui trabalhar com a parte de alimentação. Pra festa específico. Pra festa. É, não sair do ramo de festa. É, você foi... É o que eu falei. É um empreendedor por oportunidade. Você foi vendo as oportunidades de negócio. Isso. E foi seguindo esse caminho. É porque depois eu engravidei do meu primeiro filho. E aí ficava ruim pra mim ficar saindo. Pra trabalhar dessa forma. É que se torna mais desafiador. Exatamente. E aí eu falei assim, bom, vou ficar em casa agora. O que que eu vou fazer? Não, tem que fazer alguma coisa. Vou continuar trabalhando com festa. E aí comecei a... Depois de 16 receitas, eu aprendi a fazer bolo. Aí você foi empreender. Você foi empreender na... E até hoje você tá nessa área, não? Não. Aí você saiu. Eu fiquei nessa área por mais ou menos 6, 7 anos. Mais ou menos. Aí partiu pra outro negócio. Olha, nós ganhamos... Eu montei uma... A minha confeitaria chamava Mônica Cake. Bolos da Mônica. Eu cheguei a fazê-la meia tonelada de bolo ao mês. Nós ganhamos o prêmio, o Quality Brasil, inclusive, como a melhor confeitaria artesanal. De porte industrial. Nós tínhamos... Meia tonelada. Meia tonelada. Meia tonelada. Quanto pesa um bolo normalmente? Um bolo assim? Ah, uns 2 quilos. 2 quilos. Meia tonelada. Tão falando de... Pelo amor de Deus, cara. 250 mil bolos. É, praticamente da Zona Leste, a maioria dos bifes de casamento, quem fazia toda a parte de doce era eu. E aí, o que que acontece? Eu enfrentei o meu primeiro desafio, que eu nunca tinha enfrentado, que era a concorrência. Porque nessa área de alimentação, tinha muito concorrente. Mas tinha um concorrente específico que era maravilhoso. O bolo deles era perfeito, era maravilhoso. Então, eu passei todos os dias a comprar um bolo diferente, pra experimentar. E a gente comia... Eu tinha 14 confeiteiros. Eu cheguei a ter 14 confeiteiros comigo. Então, a gente comprava cada dia um bolo e experimentava. Não, ó, a massa dele é mais molinha. Não, ó, é mais molhadinho. É assim, é assim, é assim. Pesquisa de mercado total. Pesquisa de mercado total. E aí, eu passei... Aí, eu comecei a pensar. Eu falei assim, como que eu vou fazer pra não ter concorrente? Porque ele tem um bolo super gostoso, mas ele... Apareceu eu aqui. Um pensamento interessante. Como não ter concorrente? Como que eu vou fazer, pelo menos, pra dar uma driblada aí nos concorrentes? Porque boleira que fazia bolo em casa era o que mais tinha. Eu falei, já sei, vou criar as minhas receitas. E aí, eu comecei a testar. Diferenciação de mercado. Eu criei 32 receitas que eram só nossas. Que ninguém tinha. E criei um bem casado também que tinha uma durabilidade gigante. Então, a gente mandava bem casado pra outros estados. A gente chegou a mandar bem casado pra outros estados. E todos os nossos recheios eram tudo artesanal. Vinha carreta fechada de minas de leite condensado pra gente. Porque a gente usava, assim, eram uns tachos desse tamanho de brigadeiro. Ficava o dia inteiro lá girando. Uma coisa tomou um porte completamente diferente do que você... Não vou dizer do que você imaginava, mas do que você começou. Mas o início disso foi interessante porque eu morava numa casa que tinha uma escada caracol no comecinho. E eu trabalhava sozinha. Chegou uma hora que eu não tava dando conta. E aí, eu peguei minha vizinha pra ajudar. Só que eu comprei um forno do tamanho dessa mesa. Que era um forno que uma pessoa tava se desfazendo. E era o mesmo preço de comprar um forno pequeno. Eu comprei o forno, mas como que eu ia subir uma escada caracol um forno desse? Não tinha como. Aí, eu deixava ele no quintal. Só que meu quintal não era coberto. Então, no dia de chuva, ficava... É bom ir pra dentro. Não. No dia de chuva, que a gente precisava assar as coisas, ficava eu e a vizinha segurando uma lona. E a gente ficava segurando a lona até os bem casados assarem. Terminar de assar. Que louco. E assim começou. Depois eu aluguei um salão comercial. E aí, foi quando a gente chegou a 14 confeiteiros. Fazendo todos os doces. Eu fiz muita festa de famoso. Big Brother, na época. Fiz bastante coisa. Então, vamos lá. Sai do brechó. Parto pra locação. Vai pra cabeleireira. E depois partiu pro bolo. Exatamente. Essa é a tua jornada como empreendedora. Quando a gente olha, muita gente pode falar assim. Ah, mas parece que as coisas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O vestido e tal. Na verdade, você foi vendo oportunidades dentro do mercado. Exatamente. É uma oportunidade. Muitas vezes as pessoas não olham as oportunidades que estão passando do lado. Exatamente. E por isso não aproveitam as oportunidades. O que você acredita que, assim, como uma característica sua como empreendedora, fora essa capacidade de observar as oportunidades, é uma das coisas que você mais usa pra começar um negócio? Resiliência. Resiliência. Se eu quebrar hoje, amanhã eu tô montando outro negócio. Eu observo a oportunidade do momento. Eu não me apego a negócio em si. Eu me apego a oportunidades. Você apega a ter um negócio. A ter um negócio. É outra história, né? Exatamente. Porque depois que eu... Quando eu fechei a confeitaria, eu passei por um problema de saúde, porque eu trabalhava demais. Eu chegava a trabalhar 20 horas por dia na confeitaria. Então, eu comecei a ficar doente por causa disso. O corpo cobra, inevitavelmente. Exatamente. E aí eu decidi fechar a confeitaria. Fechei a confeitaria e aí eu fui trabalhar numa empresa de assessoria jurídica. Porque comecei a observar o trabalho. Eu falei, olha, é um trabalho de segunda a sexta, horário comercial. Poxa, é bem aquilo que eu busco. Porque já a confeitaria me consumia tanto que eu já não queria mais aquilo. Um trabalho desgastante. Muito desgastante. Muito desgastante. E aí eu comecei a trabalhar numa assessoria jurídica. Só que uma assessoria jurídica que trabalhava totalmente fora da lei. Totalmente fora da lei. E aí eu comecei a observar. E aí eu comecei a estudar direito e eu estudei um ano de como fazer a coisa ficar no âmbito legal. Como é que eu pego aquela assessoria que estava meio viada ali. Aquela ideia, exatamente. Aquela ideia e enquadro em contextos legais. Exatamente. Eu fiquei um ano pensando nisso. Como que eu ia fazer. E aí... Conseguiu? Consegui. Consegui. Foi o meu primeiro milhão. Meu primeiro milhão foi com essa assessoria. Foi com essa assessoria. Com essa assessoria. Aí você foi, montou o negócio. Saiu da confeitaria e foi montar uma assessoria. Mantei uma assessoria. Que louco. Aí eu te falo. Aí esse não tem nada a ver com os negócios que você vinha. Mas também foi uma oportunidade. Exatamente. Porque a questão... O que é a Moni? É uma empreendedora de oportunidades. E serial, inclusive. É, se hoje o que eu faço não der mais retorno para mim, eu faço outra coisa. Sensacional. Você sabe que muitos empreendedores vão falar disso como resiliência. Eu acho que isso é mais do que resiliência. Eu acho que mais do que a resiliência aí, você tem uma capacidade criativa, mas tem também... Não é um oportunismo, mas é... Como é que a gente pode dizer? É uma criatividade oportuna. Eu acho que essa é a melhor explicação para trazer a clareza do teu ímpeto de empreendedora. É uma criatividade oportuna. Você observa e ali você cria e vai fazendo alguma coisa. Exatamente. Porque o que eu observo hoje muitas vezes... Vamos pegar esse caso da assessoria que você fez. Eu vejo muita gente copiando o negócio. Você poderia muito bem olhar para um negócio desse e copiar o negócio, mas você não ficou satisfeito em copiar o negócio. Não. Você quis fazer algo, mas fazer algo dentro, como diz um famoso aí, dentro das quatro linhas. Mais ou menos isso. Exatamente. E aí com essa assessoria jurídica, aí o que aconteceu? Um pastor veio me procurar e falou assim, olha, eu estou com a minha vida. Com o documento da minha igreja bagunçado e eu precisava de ajuda. E aí eu fiquei pensando. Aí eu fui procurar na internet. Isso há sete anos atrás. Fui procurar na internet. Estamos falando de 2016, 2015. Isso. Não achei nada. Nenhuma empresa que trabalhava com igrejas. Nada, nada, nada. E como eu morava perto da Receita Federal, eu comecei a ir todo dia. Ia na Receita, ia na Prefeitura, ia isso, ia naquilo. Eu demorei um ano para aprender como trabalhar com instituições do terceiro setor. Associações e igrejas. E aí, na minha área jurídica, a gente começou a enfrentar alguns problemas, muita concorrência. O que eu fazia, tinha uma empresa em cada esquina. Era uma coisa terrível. Dessa assessoria. Exatamente. E aí eu comecei a pensar. Eu falei, poxa, eu acho que é uma área bacana. Terceiro setor. Área jurídica do terceiro setor. Porque a questão não é você ser um empresário. É você se especializar em alguma coisa. Se você for o melhor naquilo que você faz, você consegue... Você tinha uma dor ali das igrejas, uma dificuldade e você percebeu de novo a oportunidade. Exatamente. Por isso que eu falo. Por exemplo, a pessoa vai falar assim, ah, eu vou fazer direito. Faça direito, mas se especialize em algo que ninguém faz. E você foi fazer direito? Sim, foi fazer direito. E concluiu? Sim. Aí eu fui... O que eu fiz? Eu comecei a pesquisar como que fazia para regularizar as igrejas. Aí eu falei, bom, então, aqui nasceu o grupo Igreja Simples. Que é a empresa que eu tenho hoje. Hoje nós atendemos mais de 4 mil igrejas em todo o Brasil. Nós somos pioneiros na área. Então, você... Aqui, só para vocês entenderem, ela não foi pelo caminho de se tornar pastora. Ela foi pelo caminho de se tornar empreendedora para apoiar as igrejas. Apoiar as igrejas. 4.500 igrejas? 4.000 igrejas em todo o Brasil. E o que faz a tua assessoria para igrejas especificamente? O que um pastor, uma igreja que está nos assistindo aí pode procurar a tua assessoria? Então, eu comecei fazendo toda a parte regulatória. Então, eu fiz uma pesquisa e percebi que 5% das igrejas do Brasil eram regularizadas. Então, eu tinha um mercado gigante. Isso em 2015? 5%? 5% O mercado, então, desculpa a expressão, mas extremamente amador. Exatamente. E aí, eu comecei a pesquisar e eu falei, poxa, então eu vou começar a fazer a regularização dessas igrejas. Só que aí, passando-se 2, 3 anos, começaram a aparecer algumas empresas que também estavam fazendo regularização. E aí, o negócio, a chave do empreendedorismo é você sempre se renovar, é você sempre trazer coisas novas. Se atualizando, né? Sempre se atualizar e oferecer coisas diferentes para o cliente. Eu falei assim, bom, então só regularizar, daqui a pouco eu vou ter empresas que... Pode ser um mercado finito, né? Exatamente. Então, eu vou criar algumas outras coisas. Aí, eu criei a rede credenciada. Então, assim, por exemplo, a Igreja X, ela contratou os nossos serviços. Os membros dessa igreja, eles têm direito à rede credenciada. É uma rede de descontos de todo o Brasil. Então, eu tenho um pessoalzinho lá que fica captando empresas. Por exemplo, você tem uma ótica. Aí, eu vou te credenciar lá. A única coisa que eu quero que você faça é que você dê descontos para esse público. Então, você dá descontos de 5% a 70%. E aí, eu fidelizo essa igreja com a nossa empresa dessa forma. Eu fidelizando os membros. Então, os membros têm o cartão de desconto, onde eles têm descontos na rede. Núcleo jurídico, que eles podem fazer consultas processuais. Tem uma assessoria. Tem uma assessoria que dá esse suporte para eles. E agora, em 2023, a gente criou a tecnologia. Então, as igrejas podem ter o aplicativo. Por causa da pandemia, o que aconteceu? Muitas pessoas aderiram ao culto online. Então, a gente criou um aplicativo para que as igrejas possam fazer as suas transmissões, além das redes sociais. Mas também é um aplicativo de interação de igreja e membros. Então, por exemplo, eu sou pastora de uma igreja. Eu crio uma comunidade digital, onde já existe uma comunidade física. Exatamente. Então, por exemplo, eu posso mandar lá para os membros, os devocionais, todos os dias. Vai aparecer uma notificação lá no aplicativo. Eu posso, por exemplo, a gente vai fazer um cine pipoca para arrecadar dinheiro para pintar a igreja. Um exemplo, o ingresso é R$10. Eu posso colocar esse ingresso à venda no aplicativo. Eu posso fazer um mural de recados. Eu posso fazer salas de estudo dentro do aplicativo. Dentro de todo esse universo. É só igreja católica, evangélico, tudo, qualquer igreja. Todas, qualquer igreja. Agora me surgiu uma curiosidade que deve ser a curiosidade de quem está nos ouvindo aí também. Quando você diz assim, regularizar uma igreja, vamos lá. Quando a gente fala de uma empresa, a gente sabe. Tem um CNPJ, tem isso, tem aquilo. Alvará de funcionamento, coisas do tipo. O que eu preciso fazer para regularizar uma igreja? O que ela precisa? A igreja precisa formar uma diretoria. Porque a igreja é uma instituição sem fins lucrativos. A igreja não tem dono. A igreja é da comunidade. Então ela precisa de um conselho para acontecer. Para funcionar, ela precisa de um conselho. Então a gente dá todo esse suporte desse conselho. A criação do conselho. A criação do conselho com o presidente, vice, secretário, tesoureiro, os conselheiros. E aí a gente cria lá, faz a elaboração de atos de estatuto, os requerimentos para dar entrada na prefeitura. Precisa da autorização da prefeitura, porque eu preciso perguntar para a prefeitura se eu posso ter igreja nesse endereço. Às vezes é um bairro extremamente residencial, exclusivo, não pode. Tem questão do barulho. Então tem muitas coisas que precisam ser tomadas com cuidado. E aí depois desses registros, a gente faz a emissão do CNPJ. A igreja precisa ter um CNPJ. Então olha que loucura, né? Embora ela seja uma instituição sem fins lucrativos, ela tem um CNPJ como uma empresa, vamos assim dizer. Agora tem uma coisa interessante aí, se a gente parar para pensar. Nós estamos falando de igreja, onde você me disse que lá em 2015, 2016, você identificou que 5% era legalizado. Ou seja, o cara abriu uma igreja em qualquer lugar sem necessariamente saber se podia ou se não podia. Exatamente. Sem perguntar como vou usando suas palavras para a prefeitura, se ali podia ou não podia ter. E vamos embora. E está funcionando. Exatamente. O problema da igreja é o seguinte. Por exemplo, o problema mais comum que a gente pega lá. Se o vizinho reclamar do barulho. Se o vizinho ligar na prefeitura e reclamar do barulho, é fiscal. Na hora do culto. Ele já vai com o aparelho, já. Então esse é o problema. E se ela não está legalizada ali, fecha? Aí multa e fecha. Que loucura. É. Eu nunca diria que apenas 5% das igrejas eram legalizadas. Sim. E hoje vem, você percebe um movimento maior das igrejas procurando essa legalização, essa organização? Sim, procuram bastante. Procuram bastante. Hoje o Grupo Igreja Simples é uma empresa que já está bem sólida no mercado. Então é muito conhecido. Então nós temos lá na nossa central de atendimento 30, 40 pastores por dia. Nós procuramos. Cara, esse mundo é muito maluco, né? Se a gente parar para pensar, é um nicho de negócio muito nichado. É. Muito específico. Muito específico. E aí se a gente for olhar a tua trajetória de empreendedorismo, como é que você chegou nisso? É. Podemos dizer que são as linhas tortas de Deus. É mais ou menos aquele filme da Netflix. Que loucura. E aí tem uma questão. Porque quando você tem um negócio muito bom, é claro que você vai ter concorrentes com isso. Essa era a minha próxima pergunta. Se é um mercado concorrido. Exatamente. E aí, esse ano de 2023, o grupo Igreja Simples está se preparando para franquias. Então eu não preciso ter concorrentes. Eu posso ter parceiros. Boa. Porque nós já temos credibilidade no mercado. Boa. Então, por exemplo, olha, eu sou contadora aqui do Rio de Janeiro e eu gostei da ideia. Então você pode ter uma Igreja Simples no seu escritório. Então, especificamente, o teu franqueado, ele é contador. É esse público que você está buscando ou não necessariamente? Não necessariamente. É legal deixar isso claro para o público, porque de repente tem alguém aqui assistindo interessado e... Não necessariamente. Por quê? Porque no escritório central nós temos toda uma equipe jurídica, uma equipe contábil. A gente vai dar todo o suporte para as franquias, né? Então, não precisa ser necessariamente. Eu posso... Eu quero montar, monto o meu escritório. Você vai me dar o modelo de negócio naturalmente dentro dos padrões de franquia, obviamente, para que eu consiga operar. Agora vamos lá, vamos dar um spoiler. Você está se preparando para isso. Já tem uma ideia de valor desse negócio, dessa franquia? Não, ainda não. Não, ainda não. Tem alguma ideia de quantas pessoas eu preciso para operacionalizar o negócio? Ou também não? As franquias, três pessoas. Três pessoas é o mínimo ali que eu consigo para... De duas a três pessoas. Se nós falarmos de duas a três pessoas, estamos falando razoavelmente de um investimento não muito alto. Sim, não muito alto. Considerado baixo para começar um negócio e tirar o negócio do papel. Exatamente, não muito alto. E assim, é uma rede de benefícios gigante, né? Que é o clube que você montou aí. Exatamente, esse ano nós já temos a nossa gráfica própria. Então as franquias, elas podem revender esse serviço. Então todo tipo de material gráfico que você imaginar, a gente faz para a igreja. As igrejas têm muita necessidade disso. Muita necessidade. Então credencial, as carteirinhas dos membros, dos obreiros, banner, qualquer tipo de material gráfico, também a gente já começou a fazer, já começou a prestar esse serviço. Boni, me diz uma coisa. Que hora que entrou na tua vida a comunicação? Olha, a comunicação... A comunicação, a influencer, a apresentadora. Que hora que entrou isso? Eu quase não dormi na tua trajetória aí. Eu estou tentando entender que hora da madrugada que surgiu essa outra atribuição. Quando eu fazia bolos. Quando eu fazia bolos, chegou uma época que eu comecei a dar aula. Mas eu comecei a dar aula porque eu gostava muito de ensinar. Aula sobre... De confeitaria. Confeitaria. Aula de confeitaria. Eu dava aula em algumas escolas. É quase que uma tendência natural, né? De muitas pessoas que têm confeitaria bem sucedida. Eu vejo eles partem para esse ponto da aula também. Eu sempre gostei. Gostei muito de ensinar. Gostei muito de ensinar. E aí, o que acontece? Eu comecei a dar aula. E eu fui em uma escola específica em São Paulo. E aí eu fui com o meu currículo lá. Eu tinha acabado de fazer alguns cursos muito bons. De confeitaria internacional e tudo. Porque eu era especialista em casamento. Então, eu fazia bolos de andares. Fazia toda... Doces finos. É legal você falar isso. Eu estava conversando com uma pessoa outro dia. E aí eu descobri que existe a confeitaria. Existe o cara especializado para casamento. Tem outro para aniversário. Tem cada um. Vai por uma linha específica. Muitas vezes, você está de fora do negócio. E acha que é tudo a mesma coisa, né? E não é a mesma coisa. Nossa, nós fazíamos... Tem especificidades aí muito interessantes. Nós fazíamos docinhos finos, assim. Escrito à mão. O nome dos noios. As iniciais. Então, eram coisas bem específicas. Extremamente artesanal e trabalhoso. Artesanal. E aí eu comecei a dar aulas. E aí, o que aconteceu? Eu fui numa escola especial aqui em São Paulo. E aí eu entreguei o meu currículo. Eu tinha acabado de me formar. Mas eu não tinha... Eu tinha experiência como confeiteira. Não como professora. E aí ele pegou o meu currículo, assim. Desse jeito. E falou assim. Eu não vou nem gastar o seu currículo. Toddy, volta. Você sabe quem dá aula aqui? É só gente de televisão. Eu não posso colocar você... Quem é você? Eu não conheço você. Eu nunca ouvi falar o seu nome. Aí ele começou a falar nomes só de pessoas que estavam na televisão. E aí eu fiquei tão constrangida. Eu peguei o meu currículo. Entrei no carro e comecei a chorar. Eu falei, gente, que constrangimento. Que constrangimento. Nada delicado o rapaz também. Nada, nada. Aí o que eu fiz? Eu peguei... Cheguei em casa. Estava muito em alta blog. Muito em alta blog. Montei um blog da Mônica Cake. E eu criei um bolo presente. Um bolo que... O primeiro bolo presente da televisão que quem fiz foi eu. Que eram... Tinham vários canudinhos assim. E uma fita em volta. Aquela coisa toda. E aí eu criei um blog. Mas no dia seguinte... A RedeTV+, a RedeTV do ABC, me ligou. Olha, a gente viu um bolo seu aqui. Você não quer vir fazer um quadro? Foi uma coisa muito... Por isso que eu digo que o mundo dá muitas voltas, gente. É aleatório, mas são as linhas tortas de Deus. Não tem nada aleatório aí. E aí eu fiz o meu primeiro programa ensinando a fazer esse bolo presente ao vivo, hein? Você não voltou lá com o currículo, Floês, aqui, a apresentadora agora? Não. Ah, não? Mas dava pra levar. Levava uma fita pra ele. Tá aqui, amigo. O vídeo do negócio, né? Toma. Me contrata ou não contrata? Exatamente. E aí eu fiz. Aí ainda o apresentador falou assim... Você já fez televisão antes? Eu falei, não. Ele falou assim... Nossa, você falou super bem, assim, né? Foi super bacana. Eu falei, é, sempre trabalhei com vendas. Isso ajuda muito, né? Com certeza. Tem a desenvoltura, né? Exatamente. E aí eu... E foi assim que eu comecei. Comecei a fazer quase de culinária, quase de culinária, quase de culinária. Mas o meu sonho sempre foi fazer entretenimento. Entrevistas, bate-papo, essas coisas. Então aí depois, faz mais ou menos dois anos que eu decidi atuar profissionalmente. Aí você foi mesmo para a TV. Exatamente. Aí eu decidi atuar profissionalmente. Mas você falou, agora não vou mais fazer receita, não. Exatamente. Aí eu queria... Meu sonho era ter um programa de entretenimento, né? E aí eu precisava fazer um piloto. Só que quem vai dar credibilidade para uma pessoa que nunca foi de televisão profissionalmente... Muito difícil. E vai investir em um programa piloto ainda para ver se vai dar certo e tal. Aí eu falei, então tá bom. Então vamos criar esse programa. E aí eu comecei a escrever o programa Código do Glamour, que é um programa piloto que eu tenho. Escrevi todos os quadros do programa, produzi todos os quadros do programa e gravei todos os quadros. E assim, agora a gente está negociando para a exibição do piloto. Então, em algumas emissoras. Então, aí foi assim que eu me tornei produtora. Que louco. Além de apresentadora. Além de... Produtora... Não, não só apresentadora. Você produziu o programa. Produzi. O programa inteiro. Porque é um baita de desafio. Eu falo para a galera aqui que chegar aqui e apresentar é fácil. Mas tudo que a galera prepara para a gente estar aqui é que é um grande desafio. E principalmente o programa de televisão. E o programa Código do Glamour, eu escrevi todos os quadros com base em pesquisa. Então, assim, por onde nós vamos começar? Bom, vamos pesquisa. Brasil é o quê? No ranking. Violência contra a mulher. Quinto no ranking. No mundo. Nossa, feminicídio está em alta. É uma coisa muito estrondosa. Infelizmente está em alta. E é algo muito polêmico. É algo muito polêmico. Então, aí eu escrevi o quadro As Empoderadas. Então, aí eu comecei a alincar, né? Bom, o que que dava muita audiência? Gugu na minha casa dava muita audiência. Você programou em quanto tempo? Uma hora de programa ou mais? Uma hora de programa. Uma hora de programa. Como é que chama o programa? Código do Glamour. Código do Glamour. E aí quais são os quadros? Tem as Empoderadas. As Empoderadas. O Minha Viagem. Tá. Conta o Minha Viagem. O Minha Viagem a gente faz... Eu fiz a cidade de Olambra, fiz Itupéva, fiz algumas cidades mostrando... Ah, você vai nas cidades. Exatamente. Mostrando um pouquinho de cada cultura, coisas interessantes da cidade. Legal. Legal. Depois a gente criou o... Deixa eu ver, o Empoderadas, o Minha Viagem. Nós criamos um quadro chamado Batalha Influencer também, que é um quadro que fala sobre... Porque o que que está em alta, né? Hoje as redes sociais estão em alta, as dancinhas estão em alta e tal. Então a gente criou esse Batalha Influencer, que é muito bacana. E tem a parte do musical e entrevistas. O que que é o Batalha Influencers? É uma batalha entre influencers de dancinhas do TikTok, coisas do tipo. Ver quem dança melhor e tal. Isso. Deve ser divertidíssimo isso aí. Super. Porque só de você olhar o TikTok você já se diverte. A batalha entre eles deve ser... Exatamente. E aí eu fiz uma pesquisa e percebi que o tema família, casamento, dava muito retorno. Aí... Olha você voltando às origens. Exatamente. Exatamente. Você saiu do casamento, mas o casamento não saiu de você. Exatamente. Tá vendo, né? Aí eu criei o quadro Casamento dos Sonhos. Comecei a pegar um monte de parceiros. Vamos fazer um casamento? Vamos fazer um casamento. Então a disputa de cinco casais pela festa de casamento. Um reality voltado para o matrimônio, vamos dizer assim. Exatamente. Que legal, que legal. E já conseguiu alguma emissora para... Nós estamos negociando com algumas. Tá negociando? É aí, ó. Quem está nos assistindo aí, tiver uma emissora, quiser um programa com essas características que foram ditas aqui, está aí. Vai ter batalha de influência. De batalha de influência é casamento. Exatamente. Tem de tudo. Moni, história sensacional de empreendedorismo. Eu, sinceramente, é o que eu brinquei e falei com você aqui no começo, né? Antes da gente começar. Eu gosto de trazer pessoas aqui que têm histórias reais e que contam a vida do empreendedor como ela é. Desde você entregar um currículo e ter que chorar dentro do carro, mas depois as portas se abrir e você está lá, de repente, apresentando aquilo que você, por algum motivo, pode até ter pensado que era muito distante, mas de repente aconteceu. E o fato de arregaçar a mão, arregaçar mesmo as mangas e empreender, né? Sem esse romantismo, esse mundo poderoso do empreendedorismo. A gente sempre faz aqui no final do podcast, pedindo para quem está aqui, deixar um recado ou uma dica, uma mensagem para os empreendedores que estão nos ouvindo ou nos assistindo. Você, com a maturidade que você tem hoje de empresária, de empreendedora serial, empreendedora por oportunidade, o que você diria para a nossa audiência, para os nossos ouvintes aqui? Olha, como a minha característica é resiliência e o empresário precisa ser resiliente, então tudo isso que eu resumi aqui em poucos minutos foi o resultado de quase 10 CNPJs quebrados. Eu quebrei 10 vezes, mais de 10 vezes para fazer os negócios darem certo. Então não foi a primeira tentativa na confeitaria que deu certo. Não foi sorte. Não foi a primeira, não foi nada de primeiro, não existe isso. Então, é claro que nós temos que ter planejamento, é muito importante, mas acreditar no negócio. Você precisa acreditar no negócio, você não vende nada que você não acredita. Exatamente. E você também não vai treinar a sua equipe do mesmo nível. Então você precisa acreditar no negócio. Você precisa amar o negócio. Você precisa se ver comprando, adquirindo, usufruindo daquele negócio. Você precisa se ver naquele negócio. Como consumidor. Como consumidor daquele negócio. Exatamente. Você precisa ser apaixonado pelo seu negócio. E aí? Aí eu te pergunto, você compraria o teu produto? Vender você até pode vender, mas será que você compraria e usaria o teu produto? Excelente dica. Olha só. Obrigado pela tua participação. Foi sensacional ter você aqui no Lucro Certo. Parabéns pela tua história. Muito obrigada. Trajetória que com certeza vai servir de exemplo e vai inspirar muita gente que está nos ouvindo e nos assistindo. Obrigado. Muito obrigada. Pessoal, esse foi mais um podcast do Lucro Certo. Lembrando que nós estamos disponíveis também em todas as plataformas de áudio. Se você não é inscrito ainda no canal do YouTube e está perdendo o seu tempo, se inscreve aí agora. Deixa o seu like no vídeo. E lembrando que esse programa, Lucro Certo, todos os episódios, é um oferecimento da V4 Company, a maior assessoria de marketing do Brasil. E todos os contatos da V4 estão aqui embaixo do vídeo no YouTube. Clica na página da V4, preenche o formulário. Se você tem um pequeno negócio, tem o seu negócio e precisa se posicionar na internet de maneira estratégica, preenche o formulário que o especialista da V4 vai te atender e fazer um raio-x digital do teu negócio. Não perde tempo. Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio de Lucro Certo. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri